Vamos falar agora de operação contra clonagem de veículos. Três pessoas foram presas, armas e carros foram apreendidos na cidade de Simonese. A Polícia Civil, em combate aos crimes de adulteração de veículos na região da Zona da Mata, realizou no fim de semana as abordagens em pontos específicos e obtiveram resultados positivos. Foi recuperado um carro roubado no Rio de Janeiro com adulteração de sinais identificadores. No distrito de Alegria, vejam só, um caminhão foi retirado de circulação, o verdadeiro que possui documentação legal. Circula em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Nos endereços foram recolhidos uma espingarda e uma pistola sem registro. Os homens suspeitos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. A gente tem uma entrevista do delegado Felipe Ornelas. Vamos ver. Qual que é a importância dessas apreensões? É o seguinte, com o veículo clonado, a pessoa tem um outro veículo listo, original, rodando lá em Vila Velha, sem saber que tem aqui em Simonese um veículo clonado, com a mesma placa que o veículo dele, se passando por ele. Isso é muito ruim para a pessoa de boa fé que está lá em Vila Velha, quanto também para a pessoa que, porventura, teve esse veículo roubado, que não está sabendo até hoje o paradeiro desse seu veículo, e ele está ali em Simonese rodando. Então, hoje nós aprendemos o balanço final dessa operação, um caminhão, um caminhão clonado, e um Corolla, um veículo Corolla, também clonado, e já foi identificado que esse Corolla é roubado no Rio de Janeiro. Então, um veículo foi roubado no Rio de Janeiro, nós vamos fazer contato com o seu proprietário, o farmáculo foi recuperado, e ele está aqui em Simonese, e o cara foi, então, esse cidadão foi preso por receptação e adulteração de veículo. Dois crimes, receptação, que é quando você está em cofre de um objeto furtado, roubado, nesse caso, e ainda por ter adulterado, o crime da Delegacia da Fradação está investigando, adulterado esse veículo. Obrigado.